A governadora Fátima Bezerra visitou neste sábado, dia 8, o prefeito Odon Júnior. Agradeceu a população currajnovense pela votação nas eleições e projetou os próximos anos do seu governo. Meu abraço para o povo querido de Currajnovos e minha primeira palavra aqui é de gratidão. Gratidão pela bela vitória. Uma vitória muito expressiva, renovando o nosso mandato já no primeiro turno. Então, gratidão em primeiro lugar ao povo. E aqui destacar o papel do prefeito Odon Júnior, dos vereadores e vereadoras, da vice-prefeita, de várias lideranças, dos movimentos sociais que somaram nessa luta. A vitória de Currajnovos foi muito bonita, muito expressiva. E dizer a Currajnovos que vou corresponder a mais esse gesto de confiança, trabalhando mais ainda nos próximos quatro anos em prol do desenvolvimento desta querida terra. Um reconhecimento do esforço, da dedicação que nós tivemos ao longo desses quatro anos, de tirar o estado do buraco em que nós encontramos. Nós pegamos o estado em janeiro de 2019 falido, destroçado, destruído. E nós conseguimos, graças a Deus, com a equipe preparada, com muito diálogo, nós conseguimos organizar as finanças, quitar as dívidas mais urgentes, resgatando o respeito e a dignidade dos servidores públicos, resgatando a credibilidade, a confiança, junto aos empresários, aos investidores, promovendo uma ousada revisão das políticas de incentivos fiscais. Um dos exemplos é o PROED e, com isso, trazendo competitividade para o nosso estado, ao mesmo tempo em que nós também fortalecemos muito as políticas sociais, investimento na segurança pública. Currajnovos, o Seridó, é um exemplo do que eu estou falando. A saúde, o fortalecimento do SUS, em meio, inclusive, a uma pandemia de efeitos devastadores. Nós montamos mais de 850 leitos, nós nomeamos mais de 5.500 profissionais de saúde, dos quais 2.800 foram efetivados. A luta nossa incansável na busca dessas vacinas, fazendo aquilo que cabia ao estado, que foi com celeridade e eficiência, distribuir as vacinas junto aos municípios. E, também, o esforço que nós fizemos de fortalecer o SUS, equipando os nossos hospitais regionais. Quero, inclusive, destacar que o programa estadual de cirurgias que tem funcionado, inclusive, o hospital regional aqui, Mariano Coelho, tem dado uma grande contribuição nesse contexto de realização de cirurgias. Quero aqui, também, adiantar que, das policlínicas que nós vamos instalar no próximo mandato, duas vão ser no Ciridó, uma em Caicó, que nós vamos instalar até o final deste ano, e, em 2023, vamos instalar uma outra policlínica regional, aqui, também, na cidade de Currais Novos. Quero, aqui, também, destacar o tema da educação. Por exemplo, os notebooks, já começamos a entregar aos professores. Os tablets que nós vamos entregar também. Ou seja, é fundamental deixar a escola conectada para que os professores e os estudantes tenham acesso às ferramentas tecnológicas para aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem. Outra meta que eu quero dizer aqui é ampliar a educação em tempo integral. Fundamental, quanto mais tempo o estudante passar na escola, mais preparado ele vai estar. E nós vamos, deputada Natália, nos próximos quatro anos, adicionar mais 228 escolas em regime de educação, tempo integral, na rede pública estadual. Dar continuidade ao plano de recuperação, de reforma das nossas escolas. Aqui mesmo, nós fizemos a reforma do Tristão, de Barros e da Esté Galvão. Duas belas reformas. Agora, para o próximo mandato, vamos fazer a reforma no IVP, vamos fazer a reforma também no CAIC. Aliás, nós vamos fazer reforma e manutenção em 160 escolas. E várias escolas aqui da região do Ceridó estarão contempladas nesse plano de reforma das escolas. Destaco aqui também a construção de mais 10 novas escolas modelo e os institutos estaduais de educação profissional. O Ceridó, inclusive, está sendo contemplado com duas unidades dos IERNs. Destaco ainda também o nosso compromisso reiterado de valorização dos profissionais de educação. O Rio Grande do Norte é o único estado que respeita o piso salarial na íntegra. Quero dizer que também a segurança continuará sendo uma prioridade permanente. Nós trouxemos para cá, por exemplo, a unidade do Corpo de Bombeiros. Nós aqui investimos no batalhão da Polícia Militar, agregando as companhias de Lagoa Nova, de Parelhas. Nós vamos, portanto, nesse próximo mandato, ampliar os investimentos. Equipamento, tecnologia, inteligência, as câmaras de vídeo monitoramento. Nós vamos dar continuidade à valorização dos nossos agentes de segurança. Nós fizemos mais de 10 mil promoções para os agentes de segurança. Nós fizemos reestruturação salarial e nós conseguimos destravar e realizar concursos de forma que nomeamos mais 1.319 policiais, bombeiro, polícia penal, ITEP e polícia civil, que há 12 anos que não tinha concurso e nós realizamos. Agora, em novembro, vou nomear cerca de 400 novos agentes da polícia civil. Nós vamos ampliar a nossa capacidade de investimento, porque o primeiro mandato foi para arrumar a casa, foi para tirar o Rio Grande do Norte do buraco. Tanto é que, por exemplo, só aquelas quatro folhas custou R$ 1 bilhão. Agora que organizadas as finanças, portanto, nós vamos ter R$ 1 bilhão a mais para investir. E uma das prioridades nossas no próximo mandato é a recuperação das estradas. Pelo que isso significa, primeiro, de segurança para a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, a estrada é fundamental para promover o desenvolvimento e também fomentar o turismo. Nós temos aqui o Geoparque, essa maravilha que nós exatamente conquistamos, bem como também vamos avançar cada vez mais nesse ambiente favorável aos negócios, aos investimentos. O PROED está aí, que é o novo programa de incentivo à indústria, que foi fundamental, por exemplo, para não só manter a indústria texta no nosso estado, mas para ampliar os investimentos. E Curras Novos é uma das regiões que está se desenvolvendo muito, inclusive sendo beneficiada pelo PROED. Também destaco aqui um outro contexto muito promissor para o Rio Grande do Norte, que é o contexto das energias renováveis. Rio Grande do Norte continua sendo lida em matéria de produção de energia eólica a nível nacional. Nós estamos aí vocacionados para exercer um novo protagonismo, que é agora trazer a energia eólica offshore para o mar. Tanto é que o governo já desenvolveu, em parceria com a FRN, o estudo de viabilidade técnico, comercial e ambiental do novo porto, chamado Porto Indústria Verde, que vai ser voltado principalmente para escoar a produção da energia eólica offshore no mar, combinado com a produção de hidrogênio. Rio Grande do Norte, portanto, está preparado para exercer esse protagonismo dentro dessa agenda contemporânea, que é a necessidade da transição energética, sair do combustível fóssil para a chamada energia limpa. Ou seja, nós temos um futuro que já começou. O próximo mandato é isso, é a confiança de que nós vamos poder fazer muito e muito mais. O prefeito Odon Júnior fez uma avaliação da sua parceria com o governo estadual e agradeceu ao povo pelo resultado do pleito do último dia 2. Sem dúvidas, a parceria da gestão municipal com o governo do estado, canalizando projetos, recursos, fazendo pleitos em nome aqui de Curras Novas, e a gente obteve grandes conquistas, corpo de bombeiros, 13º Batalhão de Polícia Militar, conclusão das obras da Central de Cidadão, do Ester Galvão, do Tristão de Barros, investimentos aqui no hospital. Temos agora para ser implantado em breve a Delegacia Regional de Polícia Civil, que terá delegado nos finais de semana de plantão para atender toda a população, não só de Curras Novas, mas dos municípios regionais que Curras Novas polariza. Então, eu acredito que essas ações, que a simplicidade, a humildade da nossa governadora, um trabalho sério, há mais de 20 anos sendo parceira da cidade de Curras Novas, como deputada federal, depois como senadora, agora como governadora, foi fundamental para essa grande votação da governadora Fátima. Então, a gente agradece ao povo de Curras Novas de ter compreendido, entendido o trabalho realizado, a mensagem passada pelas lideranças políticas de Curras Novas, prefeito, vice-prefeita, vereadores, que apoiaram a governadora Fátima, e tivemos essa ótima votação a quem a gente agradece ao nosso povo. Deputada Natália Bonavides agradeceu aos currasnovenses e falou sobre as suas ações junto ao prefeito Adão Júnior para beneficiar Curras Novos. Olha, eu queria aproveitar esse momento para agradecer ao povo de Curras Novos. Nós temos muito orgulho de ter podido, nesses últimos quase quatro anos, ter uma parceria muito firme com a prefeitura, com a gestão do prefeito Adão, que, aliás, é um prefeito que orgulha muito o nosso estado. E essa parceria permitiu com que, inclusive, Curras Novos fosse a prefeitura que mais recebeu recursos de emenda parlamentar do nosso mandato. Mas, além da prefeitura, nós destinamos recursos para o IFRN daqui, para o Geoparque Seridó, enfim. Foram muitas as ações em que a gente viu que, graças, inclusive, ao apoio do prefeito Adão, da vice-prefeita Aninha, dos nossos vereadores, a gente pôde repercutir essas ações aqui no município e isso fez com que a gente tivesse essa votação tão expressiva. É um orgulho enorme para nós termos estado, nessa colocação, a deputada mais votada do Rio Grande do Norte e a reconhecimento também de um trabalho em defesa do povo trabalhador. No momento em que o Bolsonaro ataca os trabalhadores, desmonta as políticas públicas, aumenta a fome, aumenta o preço dos alimentos no mercado, a gente esteve em um outro caminho, defendendo comida na mesa do povo, defendendo o SUS, defendendo a educação pública e a gente acredita que valeu muito a pena cada momento de defesa dessa pauta e o povo do Rio Grande do Norte, felizmente, desejou que nós continuássemos com mais quatro anos. Música Música